E aí galera, desenha. E galera, pra quem não conhece aqui, onde eu tô é a cidade de Etizen. Vamos parar aqui no sinaleiro hoje. Essa aqui é a cidade de Etizen, aqui em Fukui. Aqui na esquina aqui, pra quem não conhece, é a Mazda. Do outro lado ali é a Honda. Essa aqui é a avenida principal da cidade de Etizen. Acho que é a antiga número 8 aqui, se eu não me engano. Vou mostrar um pedacinho dela aqui pra vocês. Dessa rua. Aqui fica perto de onde eu trabalho galera, perto da fábrica da Murata. Murata, componentes eletrônicos. Hoje tá um calor danado, calor. Muito quente hoje. Mostrando um pouquinho pra vocês aqui da cidade. Só que é bem pouco mesmo galera, porque a cidade é pequena. Só tem essa avenida aqui. Essa avenida aqui é onde mais tem ponto de comércio na cidade. É bem pequena aqui. Não vai se não. Vai abrir. Acho que vai. Não vai abrir. Não vai abrir. Então galera, essa aqui é a avenida. Essa avenida aqui é da empreiteira que eu trabalho, da Fuji Art. E no reto aqui eu vou sair ali na empreiteira, pertinho da empreiteira. A empreiteira fica quase em frente ao McDonald's ali. Então não tem muita coisa aqui não nessa cidade, né? Pra quem já morou em cidade grande, ver morar aqui é um pouquinho complicado, né? Tem muita gente que não gosta não. É uma loja de roupas unícola. Ali é uma... Aquela é escrito game que ali galera. É uma farmácia. Não sei se eu já filmei ela pra vocês, mas qualquer hora eu filmo. Aqui é aquele restaurante de sushi que vem na esteira. Tem um ali. Aqui do lado aqui é um patinho. Jogos eletrônicos aí. Jogos de azar, né? Tem uma velhinha na modinha ali. Subentinha. Vou um pouco devagar, galera, pra ver se dá pra filmar, né? Aqui é um salão de cabeleireiro. Tem um baratinho ali pra cortar ali o cabelo. Aqui é tipo 10 minutinhos, né? Pra cortar. Aí aqui vai ter... Isso aqui é um lugar onde faz casamentos aqui no Japão, né? Um lugar bem cheio até. Aqui é salão. Aqui é empreiteira, né? De arte. Aqui é um restaurante, o Sizerin. Mr. Dunnets. Vou virar ali. Achei que era um colega meu ali atrás, mas não era, não? Então, galera, eu tô indo ali no Mercadinho Brasileiro, né? Que tem subindo aqui, ó. Essa rua. Aí eu vou subir aqui. Então, eu não vou pra lá, senão eu ia filmar pra vocês verem o resto aqui da avenida, né? Mas é só pra mostrar um pouquinho aqui da cidade pra vocês. E mostrar que não tem nada. Mas é que é um lugar muito bom. É um lugar bem calmo. Bem tranquilo, né? Pra quem tá querendo vir trabalhar aqui. É um lugar que dá pra guardar dinheiro. Porque você não tem muita opção, assim, pra sair, pra gastar. Né? Então, só mostrei um pedacinho pra vocês verem aí como é. Olha, esse pedacinho ali atrás era um restaurante. O Mercadinho Brasileiro fica subindo aqui. Então, eu vou mostrar isso aí só pra vocês, galera. Eu não vou filmar lá o Mercadinho pra vocês se pode, né? Vou perguntar caso puder, eu vou filmar pra vocês. Mas é isso aí. É isso aí, galera. Não deixe de compartilhar o vídeo e dê seu like. E é nóis. O Mercadinho é bem adentro da Bandeirinha Brasileira aqui, ó. Então, é isso aí, galera. Até mais. Abraço aí. Fui.